Pois sempre que chove forte, o trânsito da capital sofre algum tipo de transtorno. Sinaleiras ficam sem energia ou com problemas de operação e ruas são alagadas. E para evitar acidentes, a atenção dos motoristas e a fiscalização devem ser redobradas. Taxista há 30 anos, Adão Barcelos tem uma receita para manter a calma no trânsito em dia de chuva. A única coisa é ter cautela, né? E não deixar para frear na última hora. Para este motoboy, o tempo ruim dificulta o seu trabalho. Você tem que ter paciência. Paciência e calma só. Não adianta tu querer correr, porque o cliente vai estar sempre te ligando com pressa, mas infelizmente não dá. O Centro Integrado de Comando da cidade está em alerta para possíveis chuvas fortes nesta madrugada e durante toda a quinta-feira. Ontem a gente disparou um alerta meteorológico para hoje e para quinta-feira. E aí a gente começa a disparar esses alertas para as secretarias, onde a parte de mobilidade urbana, A EPTC, a ESMAM com relação aos ventos, a DEP com relação à parte dos alagamentos, já coloca as equipes de mais ou menos de prontidão. A Defesa Civil também ficou à par da situação e também ficou monitorando. A EPTC também está articulada. Nós mantemos agora esse alerta já para todas as equipes, já os plantões devidamente já avisados e caso ocorra já na madrugada algum problema, nós antecipamos a entrada dos turnos e procuramos já solucionar esses problemas que porventura venham a acontecer. Há exato um ano, o sul do Brasil tinha uma noite um pouco mais branca do que o normal. Na madrugada de 23 de julho do ano passado, a neve cobriu os campos de mais de 150 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O acúmulo foi tão grande que chegou a bloquear rodovias e até telhados desabaram devido ao peso do gelo. Hoje o cenário foi diferente. Sem frio, sem neve, mas com muita chuva, relâmpagos em todo o estado. E será que o fenômeno se repete esse ano? É, hoje não teve neve, mas quem estiver nos pontos da serra no anoitecer de amanhã poderá flagrar alguns flocos. Isso porque o encontro da alta umidade da chuva com uma nova massa de ar polar favorece a formação do fenômeno. Mas até lá, o alerta de chuva intensa continua sobretudo do centro para o norte do estado. A quinta-feira será marcada por grandes volumes de precipitação na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 18 graus. No litoral norte, o tempo permanece chuvoso. A mínima é de 12 em Torres. Tempo fechado também durante o dia e noite com neve na serra. Os termômetros não ultrapassam os 17 graus em Caxias do Sul. Possibilidade de temporal na região central. Em Santa Maria, faz 9 graus pela manhã. Na fronteira oeste, o sol volta a aparecer logo no começo da tarde. A máxima é de 14 em Itaqui. Há sete meses, os gaúchos contam com acesso à chamada Central do Cidadão, um portal em que podem ser encaminhadas denúncias de má conduta de servidores ou de órgãos públicos estaduais. E do total de queixas realizadas, 80% já foram respondidas pelo governo. O sistema foi criado no final do ano passado. Cidadãos podem denunciar supostas irregularidades praticadas por servidores públicos ou em órgãos do Poder Executivo Estadual. Ele encaminha para a Casa Civil, a Casa Civil encaminha para os órgãos, onde há uma avaliação preliminar do órgão, entendendo quais as medidas ou inclusive argumentando o que o fato está sendo denunciado, fazendo uma justificativa. Neste curso, servidores públicos são treinados para averiguar as denúncias de cidadãos, como a utilização inadequada de patrimônio público, o uso indevido de recursos orçamentários e a atuação negligente de funcionários. Aquele cidadão, ele deposita a confiança naquele gestor designado, como gestor central ou local, para solucionar esse questionamento dele. Então ele tem que ser imparcial e ele tem que também ter esse comprometimento com a veracidade dos fatos. A denúncia pode ser feita pelo site central do cidadão do governo do estado. No link, à direita da tela, o usuário é direcionado para um cadastro. O formulário permite que o internauta possa optar pelo sigilo dos dados que o identificam. O sistema já recebeu cerca de 160 denúncias. Dessas 160, 129 denúncias, a gente já retornou ao cidadão, dizendo qual a providência que o estado do Rio Grande do Sul tomou em relação àquele fato denunciado. A EPTC alterou a forma de planejar a distribuição dos radares móveis noturnos em Porto Alegre. A medida foi tomada depois que uma foto com a lista dos locais onde os aparelhos seriam colocados pelos agentes de trânsito vazou pela internet. O secretário municipal de mobilidade urbana afirma que a EPTC investiga o vazamento e pode demitir os responsáveis. As alterações no esquema de distribuição dos radares começam imediatamente. A equipe que opera recebe meia hora antes o local da primeira operação. Quando ele está efetuando a primeira operação, ele recebe uma comunicação via rádio do segundo ponto que ele deve ir lá operar o radar móvel. E assim sucessivamente, exatamente para evitar que esse tipo de informação vaze e chegue aos condutores infratores. E o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano aprovou hoje a redução de 3,1% na tarifa dos ônibus intermunicipais da região sul. A medida beneficia usuários dos municípios de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Capão do Leão e Arroio do Padre. Os valores entram em vigor na próxima segunda-feira. E assista depois do intervalo. Especialistas internacionais reunidos em Alvorada discutem as mudanças na educação.